Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar de produção de cadernos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho ali. Se você gostar do vídeo, do conteúdo, vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Assiste o vídeo aí que tá bem legal. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de produção de cadernos e apresentar pra você uma linha nova de estampas novas aqui, layout novo, tá muito legal. A gente vai mostrar o processo de produção dos cadernos pra você, vai mostrar ali a impressão, falar que papel que eu tô imprimindo, laminação ou acabamento e depois ainda vou mostrar pra vocês aí os arquivos. tá muito legal. Colocamos um videozinho lá no Instagram, pessoal comentou demais, perguntou demais, foi um sucesso e tá vendendo muito caderno, pessoal. Pessoal, a gente tem vendido muito caderno, não só caderno escolar, mas caderno também pra empresas. Então, não perde esse conteúdo aí, fica comigo até o final, vamos acompanhar aí o passo a passo do processo de produção. Vamos lá! Vamos imprimir aqui as capinhas, aqui já mandei aqui a capinha, você vai ver saindo ali, a gente vai imprimindo o Colacryl Brilho. Esse Colacryl Brilho que a gente tá imprimindo, no verso dele é sem impressão, tá vendo? Porque geralmente no Colacryl vem com a marca aqui no verso, né? Então, aqui você tá vendo aqui, ó, ó, não sei se tá dando pra você ver aí, tá? Dá pra ver? Tô olhando ali na telinha. Então, a gente tá imprimindo no Colacryl Brilho e a gente vai fazer a nossa laminação. A impressão já tá saindo aqui, vou mostrando pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente vai fazer laminação aqui, alguns tipos de laminação aqui, laminação brilho, laminação fosca, holográfico. Vai ficar bem legal. Mostrando pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui é o verso. Ó, olha que legal. A gente vai esperar aqui, terminar a impressão. Vamos lá pra dentro pra fazer o acabamento. Primeiramente, a laminação. Vamos lá. Ó. Ó. Se inscreva no canal 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 Vamos aqui para a tela do computador Primeiro para essa câmera aqui Agora aqui para o computador Agora sim para o computador Para eu começar a mostrar para vocês aqui Os arquivos das capas Capas em CDR E em PDF Você está vendo aqui Você vai encontrar em CDR X7 em versão 17 do CorelDRAW E também em PDF Deixa eu abrir para você o PDF Você vai encontrar aqui a capa A frente e o verso do caderno Que é a quarta capa Você vai encontrar aqui Você vai ver aqui Fez uns modelos aqui muito legais E com esses arquivos Você pode produzir caderno, agenda E outros itens também O que a sua imaginação mandar Você pode estar produzindo Plaquinhas O que você quiser fazer Itens sublimáticos O que você quiser fazer Você vai conseguir fazer Com esses arquivos aqui Essas carinhas aqui O pessoal está gostando muito Está muito bonito também Bom E eu quero mostrar para vocês aqui Um arquivo em CorelDRAW Para você ver como está esse arquivo Deixa eu mostrar para vocês aqui A gente está dentro do CorelDRAW aqui Está vendo o bonequinho aqui? Olha Desagrupar Está desagrupado Olha Está vendo? Vou mostrar aqui para vocês também Esse fundo aqui Ele está em PowerClip É só você tirar do PowerClip Você vai ver Tudo separadinho aí Está bem legal Você vai ver aqui também Editar bitmap aqui Desculpa Editar bitmap não É editar aqui o PowerClip Editar PowerClip Você encontra também Tudo separadinho aqui Está bem legal Deixa eu voltar aqui Vamos aqui agora Para o nosso Para a nossa pastinha aqui Voltar Sair dessa pastinha de capa E vamos para a pastinha aqui De miolo Você vai ver aqui O miolo aqui Você vai encontrar arquivos Aqui em CorelDRAW também Em PDF PDF Você vai encontrar aqui Essa folha de rosto Está vendo aqui a folha de rosto? Você Para fazer caderno escolar O pessoal usa a folha de rosto Está bom? Para fazer caderno para a empresa As empresas geralmente Não usam esse tipo de folha de rosto Geralmente é uma folha de rosto Personalizada Falando um pouco da empresa A gente faz muito caderno para a empresa aqui Bastante caderno Está bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui Aqui você tem a folha de rosto no A5 Já com duas na folha Para você ver aí E aqui você tem os miolos Deixa eu trazer aqui para você ver Um miolo aqui Um miolo em PDF Você vai notar aqui Que todos os miolos Esse aqui é o A4 Está vendo? A margem está do lado de capa Encadernação E a margem da página do verso Que é a página 2 Está do outro lado Para você poder fazer a sua encadernação Você vai ver que está com 192 páginas Por que 192 páginas? Porque tem máquinas Isso aqui é para facilitar Tem máquina que tem o finisher Então você pode mandar 10 miolos Direto Ela vai imprimir os 10 miolos Separando ali no finisher Então é para facilitar Se você tem uma máquina Que não tem finisher Você pode mandar imprimir Página 1 e página 2 Quantas folhas você quiser Está bom? Então nesse caso aqui Já está facilitado para você fazer Cadernos de 96 páginas Só para esclarecer isso aí Então você vai encontrar aqui O caderno A5 E também aqui o caderno O pautado A6 Que é um corte no meio E no meio de novo Você tem 4 miolos aqui Está bom? Deixa eu abrir aqui o CorelDRAW Para você ver aqui o negócio Por exemplo Ah Marcelo Como é que eu faço para personalizar Botar logo do meu cliente Em todas as páginas Eu vou fazer para você rapidinho Só para você ver Você vai vir aqui Gerenciador de objetos Criar Camada principal em todas as páginas Você bota aqui Logo Escreve aí logo Você vai querer botar o logotipo Do seu cliente Está bom? Você está selecionado aqui Logotipo do seu cliente Vou pegar qualquer objeto aqui Vou botar aqui Deixa eu pegar um objeto aqui qualquer Só para a gente Vamos supor que isso aqui seja Logotipo do seu cliente Que você queira botar Como marca d'água no fundo Está vendo aqui? Vou botar aqui 10% Coloquei aqui Dentro dessa camada Aqui Ele já está em todas as páginas Olha que legal Está vendo? Como é que você pode fazer isso? Você pode simplesmente Tirei Sumiu de todas as páginas Selecionei Colei Ele já está em todas as páginas Você está vendo aqui Ah Marcelo Isso é muito complicado Eu não sei fazer isso Bota o objeto Vai lá E arrasta ele Para cima da camada Para a camada que você quer Que ele também vai funcionar Então é muito simples Para você personalizar Um miolo Para uma empresa É muito tranquilo Isso aqui é só uma dica Então eu acredito Que você que mexa com CorelDRAW Isso não seja novidade Para você Então você tem os miolos Aqui Para você produzir Os seus cadernos O que você tem mais aqui Deixa eu ver o que tem mais Para te mostrar PNG Se você quiser Para você Esmocap Para você colocar No seu Instagram Divulgar aí Você pode usar isso aqui também Vou deixar essa pasta Para você E também O catálogo Se você quiser imprimir Um banner Um cartaz Colocar na sua loja A pessoa vê Que você faz um caderninho Bacana E você faz personalizado também Você pode botar o nome do aluno A turma Período Fica muito legal Tá bom? Você vai encontrar Esses itens aqui Você vai encontrar Também o manual Do caderno E o termo de responsabilidade De uso Você vai encontrar Tudo isso aí Marcelo Onde eu faço Para encontrar Todos esses arquivos Eu vou te mostrar agora Dentro desse site Que é o site Minha Gráfica Rápida Você está vendo aqui Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo O link Para você clicar E ir para essa página Tá bom? Essa aqui é a home Você vai ver de cara Essa propaganda Esse banner Você pode clicar Nesse banner aqui E você vai para a página Do caderno Tá bom? Você vai encontrar A página do caderno Minha Gráfica Rápida .com.br Arquivos Barra Arquivos Traço Cadernos Você vai cair nessa página Vai dizer aqui para você O que tem Dentro dos arquivos Eu acabei de mostrar Para vocês os arquivos Você está vendo aqui E os botõezinhos Para você estar comprando Você vai clicar E você vai para a página Para você fazer o pagamento Após você fazer o pagamento Desses arquivos O que vai acontecer? Isso aqui Tem as instruções Para você baixar os arquivos Você vai receber Um e-mail da Hotmart Olha na sua caixa de spam Para ver se não foi para lá Você vai receber o seu acesso Tá bom? Caso você não localize Você pode fazer aqui Clicar aqui Direto aqui Nesse link Você vai para a página Do Hotmart E lá você Com o seu e-mail Use Utilize o e-mail Que você mais usa Tá bom? E é com esse e-mail Que você vai ter o acesso Para baixar os seus arquivos Qualquer problema Você pode clicar aqui Direto na página Do Hotmart Para baixar Acessar as suas compras Aqui tem as instruções Direitinho Tá? Qualquer dúvida Você faz contato com a gente Tá bom? Então eu vou clicar aqui No botão Para você ver Como é que funciona Você vai ver aqui Você caiu aqui Na página Para fazer o pagamento Sendo liberado Se você pagou Numa forma de pagamento Que libere na hora Automaticamente Você vai receber O seu e-mail Sem nenhum problema Tá bom? Então é isso Deixa eu voltar aqui Para mim Voltar para a minha câmera Aqui Deixa eu falar um negócio Aqui para vocês Esses arquivos A gente está disponibilizando Para vocês Para vocês Produzirem itens Vocês podem vender Comercializar os itens Que vocês produzirem Seja caderno Agenda Qualquer item impresso A gente não disponibiliza Esses arquivos Vocês não podem vender Esses arquivos E nem compartilhar Tá bom? Valoriza o nosso trabalho Dá trabalho para fazer Dá trabalho para produzir É o material que a gente vende Aqui na nossa empresa E a gente está disponibilizando Para vocês Num valor de 47 reais Você vendeu ali Duas unidades Você já pagou O investimento E você começa A produzir um item Daqui a pouco Isso pode ser O seu carro-chefe Tem muita gente Vendendo Caderno Agenda Esse tipo de item Na internet Está vivendo Só deste item Pessoal Conheço muitos casos Tá? Então desenvolva É... Veja se você tem Realmente Tem saída Para esse item Produz Oferece Daqui a pouco Você está arrebentando E está vendendo E está produzindo bastante Tá bom? Se você quiser Também O miolo impresso Já falei para vocês Vocês encontram lá No site Da Lion Mix Mas esse é um item Que dá para você imprimir Você tem uma impressorinha Para imprimir Miolo pautado Você imprime Frente Depois imprime o verso Se não tiver Duplex Se você já tiver Uma impressora com duplex Já imprime frente e verso Já sai o miolinho pronto ali Tá bom? Muito obrigado Vamos finalizar esse vídeo aí Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Vai lá no site Do Minha Gráfica Rápida Vou deixar aqui embaixo O link aqui Para você poder Ir lá na página Conferir Bota a mão na massa Começa a produzir Quem sabe Isso aí vai virar O seu carro-chefe aí Tá bom? Muito obrigado Pela sua audiência Mais uma vez Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau